O chão vinho Olha balançar, seu menino, vou Oh, pisadinha, vou Quero ver todo mundo balançando Quem sabe dança, quem não sabe se balança Misturo em cinco centenas E as meninas ficam doidas, doidas, doidas E doidas de paixão Quando ela bebe, sobe em cima da mesa Ainda faz uma loucura, ainda quer Misturo em cinco centenas E as meninas ficam doidas, doidas, doidas E doidas de paixão Quando ela bebe, sobe em cima da mesa Ainda faz uma loucura, ainda quer Vai agachando Agachando, agachando Agachando, agachando Agachando Com o dedo na boca ela desce Vai agachando, 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 agachando Com o dedo na boca, ela desce, me olhando Meu parceiro era o Nilo do Salão São Jorge, meu velho Isso é maluquinho, tu foi companheiro ao vivo Mistura o uísque com sandágeis, menina fica doida, 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 e doida de paixão Quando ela bebe, sobe em cima da mesa, ainda faz uma loucura, ainda cai Mistura o uísque com sandágeis, menina fica doida, 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 e doida de paixão Quando ela bebe, sobe em cima da mesa, ainda faz uma loucura, ainda cai Vai agachando, 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 agachando Com o dedo na boca ela desce Vai agachando, agachando Agachando, agachando Agachando, agachando Com o dedo na boca ela desce Me olhando Vamos balançar Puxa mais um alvinho Puxa menino Levanta a mãozinha pra cima Essa é pros homens que gostam de namorar Tome goitado, tome goitado Fui inventado e bebei no cabaré E outra noite escondido na moilé A amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Fui inventado e bebei no cabaré E outra noite escondido na moilé A amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou E ela me batia, o pezinho tu escutava E eu gritava, e eu gritava E ela me batia, o pezinho tu escutava E eu gritava, e eu gritava O Madurá, o Mulher, o Madurá, é um destrovo quando apanho da mulher O Madurá, o Mulher, o Madurá, é na peia com ele e eu fazendo sonarém O Madurá, o Mulher, o Madurá, é um destrovo quando apanho da mulher O Madurá, o Mulher, o Madurá, é na peia com ele e eu fazendo sonarém Pipi, pipi, é na peia com ele e eu imitando o rabinho Pipi, pipi, é na peia com ele e eu imitando o rabinho Mas pipi, 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 ela vem a companhia e eu imitando um rap Olha a balançagem, meu menino, meu parceiro velhinho O inventar de bebê do cabaré e outra noite escondido da mulher A amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou O inventar de bebê do cabaré e outra noite escondido da mulher A amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou E ela me batia, o cegito desfrutava e eu gritava E ela me batia, o cegito desfrutava e eu gritava E eu gritava O maturrado, o motel, o maturrado É um desloubo com a panha da mulher O maturrado, o motel, o maturrado Ela me batia, o menino, eu fazendo o carré Pipi, pipi, ela me batia, o menino, eu imitando um rap Pipi, 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 ela me batia, o menino, eu imitando um rap O maturrado, o menino, eu imitando um rap O meu mar e o parceiro vem Estou no papai De mais uma, menino Deze danada Salva pagada Meu paredão já está em casa E as galvinhas estão dançando O barulho do meu braço E os pés estão tocando A galera aqui do Planalto Por favor, presta atenção Coloca a mãozinha na cabeça Vai descendo até Deze danada, vai! E vai quicando Vai quicando Vai quicando Um dedo na boca Ela desce noidão Vai quicando Vai quicando Um dedo na boca Ela desce noidão Essa menina já está no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Essa menina já está no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Desce danada E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando O dedo na boca e ela desce danada Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando O dedo na boca e ela desce ganhando Meu parceiro Fernandes Ao vivo nas peca, voltando pra quebrar Eu chamei essa neguinha Foi pra mano, já me acabava Vou tirar a noite inteira Minha senhora, minha senhora Eu chamei essa neguinha Falando chameca, vamos curtir a noite inteira Minha senhora Eu corte, velhinha, mexendo pro lado E eu, balança na bundinha Pra deixar o cara Eu corte, velhinha, mexendo pro lado E eu, balança na bundinha Pra deixar o cara E chamegue, 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 chameca E chamegue, 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 chameca E chamega, e chamega E chamega, chamega, chamega Meu parceiro mundinho estourado Prefeito Amorão, já ia Eu chamei essa neguinha Foi pra mano, já me acabava Vou tirar a noite inteira Minha senhora, babala Eu chamei essa neguinha Foi pra mano, já me acabava Vou tirar a noite inteira Minha senhora, babala Eu corte, velhinha, mexendo pro lado E eu, balança na bundinha Pra deixar o cara Eu corte, velhinha, mexendo pro lado E eu, balança na bundinha Pra deixar o cara E chamegue, 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 chamega E chamegue, 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 chamega E chamega, e chamega E chamega, chamegue, chamegue, chamegue Oh, peneirinha, chamegue, 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 chameguegue E eu, vendei meu gás O vestido eu já comprei E o boiadeiro está O meu burro tá selado Já e tinha um quem selou Atravesso rianar Mas não deixe o meu amor Mineirinha, eu vou embora E vou falar com o meu amor Se quiser que eu vá embora Vou de barreira as estradas Este tudo dele viu Serem luz da madrugada Mineirinha, eu vou embora E vou ver que me aloiar Esse lado tem batu Do outro lado também tem Atravesso rianar Só fiz e vê meu bem Mineirinha, eu vou embora E vou até semana que vem Mineirinha, eu me pedi Tenho vestido bem ligado Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato O vestido eu já comprei E o maluquinho está Quebrado Desse lado tem batu Todo lado também tem Atravesso rianar Tava fim de ver meu bem Mineirinha, eu vou embora E tanta semana que vem Vamos lá Vamos lá, nossa avenida Vamos lá, nossa avenida Vamos lá, nossa avenida Vamos lá, nossa avenida É que eu peguei minha cofona Todo mundo quer dançar Aqui com os maluquinho e a galera Quer dançar A diferença, a diferença tá no ar Chegou os maluquinho e todo mundo Quer dançar A diferença, a diferença tá no ar Chegou os maluquinho e todo mundo Quer dançar Papai Alvindo nas teclas, botando pra quebrar Só não vai lançar É que eu peguei minha cofona Para animar o forró Aqui com os maluquinho A pisadinha é bem melhor Peguei minha cofona Para animar o forró Aqui com os maluquinho A pisadinha é bem melhor Sacó de balança Fica com jeito É desse jeito A pisadinha do forró Sacó de balança Fica com jeito É desse jeito A pisadinha do forró E para o chamecano Todo mundo vai dançar Aqui com os maluquinho E a galera quer dançar E para o chamecano Todo mundo vai dançar Aqui com os maluquinho E a galera quer dançar A diferença, a diferença tá no ar Chegou os maluquinho E todo mundo quer dançar A diferença, a diferença tá no ar Chegou os maluquinho Todo mundo quer dançar Eu passei no carro estourado E o parceiro Jaitinho Pensa no cara toque Puxa mais um abenino Bora dançar que eu vou de lá E dá pra ver de longe Aqui tem maqueixada A poeira só tem que chegou a lidar E dá pra todo lado Bota aí chatão Tem loura e tem morena Nos olhos cor e mel O loco do chamar Ela traga o rei o gado Daquele bebê Meu cavalo salado Virada grita Na arquivancada Toma no índice E meia gelada E o vaqueiro Correndo no meio da pita No seu capa da razão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueixada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo no meio da pita No seu capa da razão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueixada Assim é meu sertão Oh, dinheiro, bom de lá Essa minha zéfinha que dá pra E dá pra ver de longe Aqui tem maqueixada A poeira só tem que chegou a lidar Olha pra todo lado Bota aí chapéu Tem loura e tem morena Nos olhos cor e mel Do lado do chamar É o brago rei o gado Vaqueiro bebendo O cavalo selado Esperando a grita Na quimacada Tomando uí E cerveja gelada E o vaqueiro Correndo no meio da pita No seu capa da razão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueixada Que é meu sertão E o vaqueiro Correndo no meio da pita No seu capa da razão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueixada Assim é meu sertão Daqui a pouquinho meu parceiro Nino Coutinho Meu parceiro vai estoura o papai É pra tocar no faredão E o vintão no cabarrão E no meio da fulera Eu vou mostrar como é que é Eu digo assim É pra tocar no faredão E o vintão no cabarrão E no meio da fulera Eu vou mostrar como é que é É pra tocar no faredão É pra tocar no faredão E o vintão no cabarrão E no meio da fulera Eu vou mostrar como é que é Eu digo assim É pra tocar no faredão E o vintão no cabarrão E no meio da fulera Eu vou mostrar como é que é É pra tocar no faredão E você vai viver É, 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 é Pquele ca servo a primeira E você vai viver É, 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 é P gestures a primeira E você vai viver É, 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 é P gestures a primeira E você vai viver Deu ca servo a rotina Estorado Essa vai pra Natanzinho Viu Natanzinho? Ô menino, bom demais! E já sou uma outra zona Tô pela cidade E sai com os amigos Pra me distrair E você me ligou Disse pra bom saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir E juro, sem você Viga tão difícil E briga de amor Esse jogo eu tô fora E fica de fachada Quando é sexta-feira Barra e bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, tchau, agora acabou Eu te lavo a sua, não sei nunca, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu O bito me trotar um verdadeiro Tchau, 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 agora acabou Eu te lavava, só é do pé, nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido me trotar um verdadeiro irmão ao pé Puxa, menino, meu irmão Meu parceiro, se ajuda a macer, meu vai estourar Meu prefeitão, Jair Moral, onde vai? O alô pra mim, chegou os maluquinhos O alô pra mim, chegou o maluquinhos O alô pra mim, chegou o maluquinhos Sou conhecido como Pim de Papaizinho O alô pra mim, chegou os maluquinhos O alô pra mim, chegou os maluquinhos O alô pra mim, chegou os maluquinhos Tô conhecido como o fim de papazinho Aonde eu chego é a sede, o noite e o dia Num beijo da putaria, maluquinho estourou Toda arrumada, só mais toque Do meu lado sou uma queira famada Aonde eu chego tem o amor Chegou os maluquinhos Falou pra mim, chegou os maluquinhos Falou pra mim, chegou os maluquinhos Tô conhecido como o fim de papazinho Falou pra mim, chegou os maluquinhos Falou pra mim, chegou os maluquinhos Falou pra mim, chegou os maluquinhos Tô conhecido como o fim de papazinho Levanta a mãozinha pra cima Tira o pé do chão e vem Meu parceiro mundinho estoura Eu tô falando é de bebê E saí pra brilhar e minha farra é econômica Eu dispensei o ou de pá Eu dispensei a ué de coro E os milídeos de rédebu E no fringobar do meu carro Tenho a bolsa de caju Tenho a bolsa de caju Vem, vem toma pito Vem, vem toma pito Alvindo nas teclas, botando paquete pra mim Ei, tô falando é de beber E saí pra piritar E minha farra econômica Eu dispensei o odifar E eu dispensei água de coco E Deus me livre, relevo E no frigobar do meu carro E tenho a bolsa de caju Vem, vem tomar pito Vem, vem tomar pito No frigobar do meu carro E tenho a bolsa de caju Vem, vem tomar pito Vem, vem tomar pito No frigobar do meu carro Tenho a bolsa de caju Levanta a mãozinha, tira o pé do chão Tira o pé do chão e vai Eu assim, eu não vou embora do sertão Parria pelo Seu João, já vinha com mais de mim Eu não adejei, não é nada, mandadeira E a moçada não terrei, nem tira por sempre Eu assim, eu não vou embora do sertão Parria pelo Seu João, já vinha com mais de mim Eu não adejei, não é nada, mandadeira Moçada no terreiro, nem tira por sempre A menina, a brincadeira, né? Com mão engafada, em cima da mesa As moreninhas dançam com alegria Quando foi no outro dia, tem mochada que servia As moreninhas dançam com alegria Quando foi no outro dia, tem mochada que servia Levanta a mãozinha, tira o pé do chão e vem Puxa mais uma, meu maestro Vamos fazer o trêsinho, vamos fazer o trêsinho que tá bonito Tem gente dizendo que eu sou louco Porque só pensa em tira cor E tem gente dizendo que eu sou louco Porque só pensa em tira cor E realmente eu quero pegar o corpo E depois quebrar o corpo Essa vez em qualquer outro E realmente eu quero pegar o corpo E depois quebrar o corpo Essa vez em qualquer outro Levanta a mãozinha Tira o pé do chão e vem Tchá, 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 tchá Eu quero me pegar o corpo E realmente eu quero pegar o corpo E depois quebrar o corpo Essa vez em qualquer outro E realmente eu quero pegar o corpo E depois quebrar o corpo Essa vez em qualquer outro Bora balançar, família Tchá, tchá, tchá